Olá, tudo bom com você? Espero que sim. Hoje eu vim trazer para vocês uma coleção muito, muito linda e super a cara do outono e inverno da Vizela. Vamos lá? Eu vou fazer junto com você o swatch da coleção que se chama Filmes e Clichê da Vizela. Essa coleção foi lançada ano passado e eu demorei de conseguir. Então, acabou que chegou o verãozão. Eu achei que a coleção, por ter esse marrom e esse caramelo roxo, caramelo sei lá que cor é essa, ia ficar muito fora do contexto e acabei não fazendo resenha. Fui passando outras coleções na frente, então, resolvi fazer agora porque achei que essa coleção é muito, muito a cara do outono e inverno. Tem umas cores mais vibrantes, né? Três cores mais vibrantes. Mas ainda assim, eu acho que são o laranja, apesar de ser vibrante, ele é mais queimadinho, sim, eu diria. O verde também, ele tem uma pegada neon, mas ele é meio entristecido. E o magenta é um magenta mais fechadinho, né? Então, achei que era uma coleção que casava muito bem com essa época. Então, vou fazer com você a nossa multicolor de sempre usando esta coleção linda, maravilhosa, tá bom? Eu gosto muito de botar um, quando as coleções botam, tipo, um neon pra quebrar a seriedade da coleção de inverno, sim. Acho bem legal. A Vizela, até onde eu sei, não tira coleções de linha, tá? Eles lançam a coleção e ela fica. Então, vocês ainda acham esses esmaltes, eu procurei ontem, ainda acho com facilidade. Aqui na minha cidade eu não acho Vizela pra comprar, eu compro meus Vizelas tudo pelo shopping. E se eu achar o link, se o vendedor que eu comprei ainda tiver o link disponível, eu vou deixar aí embaixo pra vocês, então, nos comentários. Ah, o primeiro que eu vou usar se chama moletom e pipoca, esse verde com uma pegadinha neon. Só que ele é um neon mais entristecidinho, tá? É uma coisa que eu reparei que os esmaltes da Vizela dão uma decantadinha. Então, a gente precisa mexer bem pra usar, tá bom? Mas tirando isso, a marca é só sucesso. Os esmaltes são hipoalergênicos, os esmaltes são veganos e eu tô apaixonada pela Vizela. Eu tô com uma base também da Vizela, essa aqui é uma base fosca, que é a base fosca mais fosca que eu já vi na minha vida. E tô testando uma base, um top coat, um secante. Já me falaram que o top coat que eu peguei não é o melhor da marca, mas vou testar ele assim mesmo. Quando eu terminar de testar ele, eu compro o outro, então, pra testar pra vocês, tá bom? Mas, por enquanto, eu tô apaixonada por tudo que eu já testei da marca, tá? Inclusive, itens de maquiagem. Eu já testei algumas coisas de itens de maquiagem e tô gostando demais, tá bom? Então, ó, o verde tem uma pegadinha jelly, tá? Ele é um pouquinho transparente, mas ainda assim ele fica homogêneo. Como minha unha tá bem curtinha, tá bem aceitável. Não vou dizer que dá pra ficar com uma camada, não dá pra ficar com uma camada, mas ele tem uma pegadinha jelly, mas ainda assim ficou homogêneo. Então, não é ralo, é jelly, tá? Quando é fininho e não fica homogêneo, aí é ralo, pelo da Amora. Quando é fininho, mas fica homogêneo, é jelly. É feito de propósito pra ficar assim, tá bom? Vamos de laranja, se chama Amigos e Fogueira. Esse é o da marca. Se você nunca viu, é assim, bem gordinho, flat, maravilhoso. Os esmars da Visela vêm todos com 9ml. Olha, esse dá pra ficar com uma camada, tá? Olha que bonito. Uma camada, deu cobertura. Está focando. Uma camada, já deu cobertura. Então, os esmars estão 9ml, eles estão na faixa de 8 reais, que eu acho um preço muito bom pra qualidade que a marca entrega, tá? Acho um preço compatível com a qualidade que a marca entrega. Não é igual o Dylos, que tá aqui onde eu moro, o Dylos tá custando 12 reais. E Dylos não é hipoalergênico, não é vegano, ou é vegano, mas não é hipoalergênico e é ralo, tá? Então, né? Esse caramelo se chama Mensagem Perdida e é muito bonito, ó. Olhando assim rapidamente, esse aqui foi o meu favorito da coleção. Apesar de que essa coleção tá tão bonita, que eu compraria toda mesmo se não fosse pra resenhar pra vocês. Ó, e cobre com uma camada. Esmalte que cobre com uma camada é amor na vida, né? Porque a gente que vive na correria... Ó, uma camada. Minhas unhas curtinhas, né, gente? Lembrando que, percebendo que a minha unha tá bem curta, porque eu consegui igualar com esse aqui que tava quebrado. Então, tá bem curta, tá? Depois esse roxo escuro, quase preto, ou marrom escuro, quase preto, não sei dizer, se chama Floresta e Chuva. Ele lembra aquele esmalte da Impala, da coleção Cor da Sua Moda 3? Que a gente não sabe, até hoje eu não sei bem esse aqui, negócio é marrom, sério. Vinho? É vinho. Esse aqui com certeza é vinho. Ó, esse aqui ficou bem manchado, tá? Bem manchadinho. Gente, eu tô com um reflexo tão estranho na tela do celular, que se eu ficar fora de foco, por um motivo, é isso, tá? Eu não tô conseguindo ver a tela do celular direito. A luz aqui tá com um reflexo bem estranho. E aí, por último, meu segundo favorito da coleção, que se chama Beijo e Drama. E sobre esse aqui eu quero fazer um alerta, ele desbota, tá? Então, se você chegar e comprar, você compra e bota direto na geladeira. Eu comprei esse aqui, né? Esse aqui foi o que veio na coleção. E não consegui resenhar pra vocês na época, né? Que eu comprei, como eu já falei. E aí, quando eu cheguei de volta de férias em março, em fevereiro, começo de fevereiro, que eu fui pegar o esmalte pra... Porque no começo do ano eu peguei tudo que eu tinha pra resenhar aqui e fui fazer tipo uma fila, né? Então, quando eu fui pegar eles pra fazer a filinha, ele tava desbotado, eu tive que pedir outro. Então, não desbota feio, tá? Ele desbota um pink neon, mas ele deixa de ser magenta, ele perde aquele roxo da forma, tá? Ó, então, todas as coresinhas aplicadas. E esse aqui também é um que eu usaria total com uma camada. Eu vou tirar foto, dar as unhas com uma camada. E volto a fazer a segunda camada com vocês, mas aí já naquele esquema no silencioso, tá bom? Até já! E aí Voltei, então, com as unhas limpas, né? Como vocês viram, aí esse mais escuro, esse roxão, tive que passar uma terceira camada, porque na segunda ainda ficou manchadinho. Como a minha camada é bem fininha, então não atrapalhou em nada a secagem, vocês viram aí. No final da primeira passada, eu já tava com todas as, com essa unha seca, né? Quando eu cheguei nessa unha aqui, essa aqui já tava seca. Inclusive, eu já voltei a fazer a terceira sem fazer pausa no vídeo, se vocês perceberem aí. É uma marca vegana, é uma marca hipoalergênica, tem esmaltes de todo tipo de acabamento, que atendem todos os gostos de esmaltes. É uma marca que traz produtos hipoalergênicos, que traz produtos veganos, então tem muito valor agregado. Tudo que eu gostei da Visela até hoje, eu gostei, eu estou gostando, tá? Já, como eu já falei pra vocês, já comprei maquiagem, já comprei produto de hidratação, de unhas e cutículas, cuidados, né? De unhas e cutículas. Tô testando agora base, top coat, óleo secante. Tô gostando bastante da marca, bem apaixonadinha mesmo. Viselete. Então, eu gostei demais da coleção, tá? Se eu não tivesse mais três vídeos pra gravar hoje, dois, dois vídeos pra gravar hoje, eu ficaria com essa multicolor tranquilamente. Achei que as cores combinaram muito bem entre si, ficou um mix de cores muito bonito. Tô com bastante vontade de fazer aqueles vídeos de uma coleção cinco decorações, uma coleção três decorações, uma coleção quatro decorações. Se vocês querem esse tipo de conteúdo, se vocês gostariam de ver esse vídeo, me contem aí nos comentários que eu faço, porque realmente é uma coleção que olhando assim me inspirou, tá? Me deixou inspirada, me deu vontade de fazer. Uma coisa que não acontecia já, algumas coleções, viu? Vou falar. Algumas coleções que eu resenhei já, eu não tenho vontade de fazer um vídeo totalmente dedicado a decorações apenas com aquela coleção. Tá bom? Então, era isso que eu tinha pra hoje, espero que você tenha gostado. Se você já comprou algum esmalte dessa coleção, me conta aí nos comentários, você gosta da Vizela? Conhece, já testou? Quero muito, muito saber. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, deixa aí pra mim o seu joinha, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, pra receber a notificação toda vez que eu postar vídeos novos. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, que pode tirar proveito, que pode vir nos fazer companhia nesse canal, que ama esmaltes e decorações de unhas, e unhas bonitas, e unhas bem cuidadas. Tá bom? Nós temos vídeos novos todas as terças, quintas e sábados, sempre às 18 horas, então eu te espero em breve. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela companhia até aqui, fique com Deus, beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.